Bom pessoal, a gente está testemunhando aqui que a comunicação interna do metrô não funciona, assim como também os acessos de porta, a maioria deles não funciona. O pessoal está aqui dentro passando o maior calor aqui no metrô da linha vermelha, da Barra Funda. E é isso aí, olha. O ar não funciona mais por conta da demanda das pessoas que estão aqui dentro. E o metrô não funciona, fica parando nem de estação em estação. Essa é a nossa situação hoje. Pessoas passando mal dentro do bagão, nenhuma assistência por parte do metrô. E é isso, comunicação interna entre eles também não funciona.